Falávamos de graptólitos, falávamos das trilobites, falávamos das plantas, do carbonífero, não é? Portanto, eu pensava assim, eu vi isto a minha vida toda e nunca soube os nomes, nunca soube o que isto era, como é que eles viviam, nunca soube nada, pensava que isto eram peixes, era assim, foi assim uma coisa meio revolucionária para mim. Patrícia Alexandra Moreira dos Santos, nasci a 11 de 12 de 1982, no Porto. A geologia nunca me foi estranha, não é? Portanto, São Pedro da Cova é uma terra mineira, na escola primária foi um contacto muito, muito próximo. Quase toda a gente tinha um avô, uma avó, a minha avó trabalhou na mina, portanto, toda a avó trabalhou, trabalhou, era britadeira na mina. A mina de São Pedro da Cova foi uma grande impulsionadora do trabalho feminino a nível nacional. Acho que o ponto decisivo foi quando eu escolhi a Geologia no 12º ano, que eu pensei, epá, eu gosto disto, isto é mesmo giro. Se por ser mulher, ou se ele achava que eu não tinha perfil, ou que era muito feminina, talvez para aquilo, não sei exatamente o que é que lhe passou pela cabeça, disse assim, ai Patrícia, não te estou a ver muito no campo. Portanto, da Mary Henning. E aquilo era no século XIX, portanto, tinha uma senhora, não era o meu fascínio de uma senhora com um vestido longo e um martelo na mão. Se eu pudesse, gostava de explorar paleontologia. Ai, esquece lá isso. Depois, logo a seguir, veio o ouro. E o ouro, portanto, faz brilhar os meus olhos. O ouro para ser responsável pela equipa de trabalhos. E eu pensei, epá, se aquilo vindo assim, não contava com aquilo, não contava. E eu pensei, isto é a minha validação. Era uma validação que eu nem sequer sabia, mas eu nem sequer sabia que precisava. Era um bocado falabarato. E eu, não é, desesperada, por ficar bem na fotografia, estagiária, pensei assim, pá, eu vou abdicar do meu, vou dizer, ai, não preciso, eu não preciso, eu não preciso, isso até despenteia, não, não é preciso. Hoje tenho vergonha deste episódio, porque, primeiro fiz a geneira e depois tive vergonha de dizer, ai, desculpa, afinal, se tem mais capacetes, eu também queria. Pronto. É a verdade, pronto. Quem diz a verdade não merece castigo. O Mectilene, uma trilobite. A formação de Santa Justa. Ai, metálicos, isto é fácil. Pedra dura. Petela. Entretanto, agora os meus hobbies é ser motorista dos meus filhos, enfermeira dos meus filhos, cuidadora dos meus filhos. Mas agora aqueles documentários meio paranóicos sobre assassinos em sério, coisas assim. Que raio se passa na cabeça daquelas pessoas? Pois, eu também já pensei nisso, disse, isto não deve dizer muito bem da minha pessoa. Esta mulher não é muito normal. Estão muito assim, vamos. Sim, vamos andar só um metro para trás. Acho que é sempre um metro aqui para trás. E assim, conforme for necessário, vamos deslocar-te. Espera aí, que eu já vou ter que mudar também ali o poupador da máquina. E aí pronto. Até nem está a ser muito mal, porque eu abstraio-me dali e falo para ti. Falo para ti e esqueço-me que existe aquilo ali. Está como está aqui a hora, liga o vídeo e estás vendo? Olá. Um, dois, três. Pronto, ele passou. Obrigado. Muito obrigado.